Vou caminhando nas ruas pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Você me diz que o seu casamento vai mal Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai Eu me pergunto afinal o que sou pra você Simples amante ou nada além de um prazer Você se entrega pra mim como a hora certa do fim Depois me diz até amanhã e vai Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Eu conto as horas que faltam pro dia que vem Não quero mais dividir esse amor com ninguém Fico pensando no que você possa dizer Se já contou Se me notou Ou nem quis saber Como machuca meu peito a dor de esperar Quero te amar Simplesmente poder te abraçar Quero você só pra mim Quero você só pra mim Sem hora certa pro fim Não quero ouvir Não quero ouvir Não quero ouvir Você dizer Adeus Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem mais Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você Aqui Eu queria ser bem mais Eu queria ser bem mais Que amante Eu queria ser bem mais Quero ter você Aqui Aqui